No pensamento, já na verdigem de te engolhar Eu espero demais pelos teus olhos O tempo é curto para te abraçar Muitos encantos têm a saudade Se você vê lá como voar Venhamos juntos à fonte de cima Cantar os trecos, boca a queimar Este meu lenço de cena fina De um retrato para te lembrar Eu espero demais pelos teus olhos O tempo é curto para te abraçar Muitos encantos têm a saudade